canal de notícias do Cruzeiro, onde trazemos a você todas as novidades fresquinhas e empolgantes do nosso querido clube. Hoje, temos um anúncio bombástico que vai deixar vocês na ponta da cadeira, e é algo que pode mudar o futuro do nosso time de maneira dramática. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma atualização quente que vem por aí. Agora, segurem-se, porque o que temos para compartilhar vai deixar todos vocês em um estado de expectativa crescente. Nos últimos dias, o universo do futebol brasileiro foi abalado por uma notícia que, sem dúvida, vai repercutir por muito tempo. Estamos falando de uma transação monumental que pode redefinir os rumos do Cruzeiro no cenário nacional e internacional. Você já deve estar se perguntando do que estamos falando, não é? Prepare-se, pois a revelação é tão surpreendente que você vai querer ficar até o final para entender todos os detalhes e especulações. O que podemos adiantar é que o Cruzeiro está prestes a anunciar uma contratação que, até pouco tempo atrás, parecia estar fora do alcance do clube. E quando digo fora do alcance, estou me referindo a cifras e negociações que transcendem o que normalmente se vê no mercado. Estamos falando de um investimento que pode chegar até 283 milhões de reais. É isso mesmo, um valor que faz qualquer transação no futebol parecer pequena em comparação. Agora, a pergunta que todos estão se fazendo é, quem é esse jogador que pode transformar o Cruzeiro em uma potência ainda maior? Quem é o atleta que está atraindo tantos holofotes e está prestes a se tornar o novo ídolo da torcida celeste? O suspense é real e nós entendemos perfeitamente a sua ansiedade. Não se preocupe, estamos aqui para fornecer todas as informações e especulações necessárias para manter você totalmente atualizado. De acordo com as últimas notícias, o nome que está circulando nos bastidores e gerando uma enxurrada de rumores é o de Evanilson, um dos destaques da seleção brasileira. Isso mesmo, o atacante que tem se destacado tanto no cenário nacional quanto internacional está na mira do Cruzeiro. Mas o que torna essa contratação tão especial? Por que ela está gerando tanta agitação? Vamos por partes e explorar cada aspecto dessa negociação fenomenal. Evanilson é um jogador que, sem dúvida, está no auge da sua carreira e se destacou de maneira notável no cenário futebolístico atual. Com um estilo de jogo que combina agressividade e precisão, ele tem atraído olhares de todos os grandes clubes ao redor do mundo. Suas atuações em campo são marcadas por uma energia vibrante e um impulso constante para avançar em direção ao gol adversário, o que faz dele um atacante temido e respeitado pelos defensores. Sua habilidade em se posicionar bem, criar oportunidades e finalizá-las com eficiência não é apenas uma questão de talento natural, mas também o resultado de um trabalho árduo e uma dedicação inabalável ao aprimoramento de suas técnicas. Ao longo das últimas temporadas, Evanilson tem demonstrado um instinto para marcar gols que é quase inigualável, convertendo chances em gols com uma regularidade que faz dele um dos melhores em sua posição. Sua ascensão no futebol não passou despercebida. Evanilson se tornou um dos favoritos não apenas dos técnicos, mas também dos torcedores, que reconhecem e apreciam seu impacto positivo em cada partida. Sua capacidade de aparecer nos momentos decisivos e mudar o curso de um jogo é um dos principais motivos pelo qual ele conquistou o respeito e a admiração de todos que acompanham o esporte. Em sua equipe atual, ele é mais do que um simples atacante, é uma peça-chave que sustenta a estrutura ofensiva, contribuindo não apenas com gols, mas também com assistências e movimentações inteligentes que desestabilizam as defesas adversárias. Seu papel vai além do simples ato de marcar gols, ele é um facilitador de jogadas e um líder natural dentro de campo, características que o tornam um jogador valioso e desejado por clubes de elite. A relevância de Evanilson no futebol internacional tem se intensificado com cada temporada que passa, e o impacto de seu desempenho é visível tanto nos campeonatos que disputa quanto nas seleções que representa. Sua habilidade técnica é complementada por uma compreensão tática aguçada, o que lhe permite se adaptar rapidamente a diferentes estilos de jogo e adversários variados. Este nível de versatilidade é o que distingue os grandes jogadores dos medianos, e Evanilson claramente se encaixa na primeira categoria. Ele não apenas se destaca em sua função específica, mas também demonstra uma capacidade impressionante de se integrar às estratégias do time, ajustando seu jogo conforme necessário para maximizar o desempenho coletivo. É essa combinação de talento individual e eficácia tática que o torna um dos jogadores mais cobiçados no mercado. À medida que o interesse em Evanilson continua a crescer, não é surpreendente ver que ele está na mira de alguns dos maiores clubes do mundo. Sua trajetória é impressionante e o impacto consistente que tem no jogo o posicionam como uma peça central em qualquer equipe que deseja alcançar novos patamares de sucesso. A capacidade de Evanilson de manter um alto nível de desempenho em competições de alto nível, combinada com seu perfil de estrela em ascensão, cria uma expectativa enorme sobre seu próximo passo na carreira. Para os torcedores e analistas, a questão não é mais se, mas quando e para onde ele se transferirá. O futuro de Evanilson promete ser tão emocionante quanto sua trajetória até agora, e os próximos meses serão cruciais para ver como ele moldará o cenário do futebol com suas atuações excepcionais e habilidades incomparáveis. O Cruzeiro, que já é conhecido por suas grandes conquistas e por sua capacidade de revelar talentos, está agora se preparando para fazer uma jogada ousada no mercado. A contratação de Evanilson não é apenas uma aquisição de um jogador, é uma declaração de intenções. É a prova de que o clube está mirando alto e disposto a investir no seu futuro de maneira significativa. Mas o que exatamente está em jogo aqui? A negociação pode chegar até 283 milhões de reais, um valor que certamente não é comum para um jogador em nosso país. Isso levanta várias perguntas. Qual será o impacto dessa contratação no elenco atual? Como isso afetará a estratégia do Cruzeiro para a temporada? E, mais importante, o que significa essa movimentação para a torcida? Primeiramente, a chegada de Evanilson promete elevar o nível técnico do time. Sua presença no ataque pode trazer uma nova dinâmica ao jogo do Cruzeiro, proporcionando mais opções e versatilidade para o técnico. Isso pode resultar em uma equipe mais competitiva e capaz de enfrentar os maiores desafios com maior confiança. Além disso, a contratação de um jogador desse calibre pode ter um impacto positivo na moral da equipe. A chegada de um atleta de renome pode servir como um grande motivador para os jogadores atuais, inspirando-os a alcançar novos patamares e a se dedicarem ainda mais aos treinos e jogos. Mas as especulações não param por aí. Há rumores de que a contratação de Evanilson pode ser apenas a ponta do iceberg. Poderíamos estar vendo o início de um projeto ainda mais ambicioso por parte do Cruzeiro, que pode incluir outras contratações de peso e investimentos significativos para transformar o time em uma potência global. Agora, é natural que você esteja se perguntando, será que essa negociação realmente se concretizará? Existem muitas variáveis em jogo e o mercado de transferências pode ser bastante imprevisível. Contudo, a movimentação já gerou uma onda de otimismo e expectativa entre os torcedores, e não há como negar que a ideia de ter Evanilson vestindo a camisa do Cruzeiro é empolgante. Mas o que podemos esperar daqui para frente? Com a especulação crescendo e as negociações avançando, é fundamental ficar atento às atualizações e análises que virão nos próximos dias. O Cruzeiro está definitivamente no radar dos maiores acontecimentos do futebol brasileiro. E todos os olhos estão voltados para o que pode ser uma das maiores contratações da história do clube. Em resumo, a possível chegada de Evanilson ao Cruzeiro é uma notícia que não pode ser ignorada. É uma movimentação que promete impactar não apenas o time, mas também todo o cenário do futebol brasileiro. A expectativa é enorme, e o suspense em torno dessa negociação só aumenta o entusiasmo da torcida. Se você quer continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa e de outras notícias importantes do Cruzeiro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você estará sempre atualizado com as últimas novidades e análises detalhadas sobre o seu time do coração. Queremos saber a sua opinião sobre essa potencial contratação. Acha que Evanilson seria um bom reforço para o Cruzeiro? Quais são suas expectativas para o futuro do clube com essa possível adição ao elenco? Deixe seu comentário abaixo e participe da conversa. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até a próxima!